Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 700 reais pra quem baixar o aplicativo. Isso mesmo, é só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixa o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários, bora pra notícia! É isso mesmo, nação, segundo informações aí após a derrota para a equipe do Fluminense, o Flamengo, a direção do Flamengo teria demitido ali o treinador Vitor Pereira. Segundo o noticiário esportivo, logo após a derrota, logo após a perca de mais um título, o título aí da Taça Guanabara, o Vitor Pereira foi informado através ali da direção de que não permanecerá mais no clube, de que não fica no time para o restante do Campeonato Carioca agora, que vem ali a fase mata-mata e muito menos aí pro restante do ano, né? Então, Vitor Pereira está demitido, segundo o noticiário esportivo da equipe do Mengão, tá nação? Tava na hora já, na minha opinião, passou da hora, tá? E agora, Vitor Pereira aí, demitido da equipe do Mengão, da equipe do Flamengo, tá? Segundo aí o noticiário esportivo, logo após aí a derrota, ele, Vitor Pereira, foi então comunicado, segundo ele, segundo o noticiário esportivo, pelo vice-presidente Marcos Brás, de que não dá mais pra ele, de que não tem mais ambiente pra ele, não tem como manter ele no cargo, que eles terão uma reunião pra poder ali negociar aí essa rescisão contratual, ver se dá pra dar uma baixada no valor aí da multa por quebra de contrato, tá bom, nação? Então, resumindo aí, essa é a informação pra vocês.